Agora então a gente fez algo bem importante no nosso projeto, que é justamente a autenticação dos usuários. E por que isso vai ser importante? Porque a próxima feature desse projeto depende justamente do usuário autenticado, para a gente saber exatamente qual foi o usuário que fez a interação no caso do suporte. Beleza, então vamos fazer isso. Existem algumas maneiras de fazer a autenticação no Larvel, algumas mais avançadas, outras mais simples, e a maneira mais simples é utilizando justamente o Starter Kit. Então a gente vai utilizar essa maneira mais simples, que vai atender muito bem esse nosso projeto. E se eventualmente eu precisar, por exemplo, customizar qualquer coisa, isso é algo super possível. Bem fácil fazer isso, então o que a gente vai fazer? Vou acessar com o nosso projeto, vou dar um Ctrl J aqui, estou dentro do meu container, vou fazer a instalação do Breeze, então faço um Composer, Require, que é um pacote oficial do Larvel, então Larvel, Breeze, instalei como dev dependência. Então deixa eu fazer a instalação aqui. Uma vez que ele fez a instalação do Breeze aqui para mim, o que eu preciso fazer agora? Vou dar aqui um PHP artisan, ele vai criar um comando novo chamado Breeze install. Eu também acho que ele é o que eu preciso rodar. Então faço aqui, um Breeze, Breeze install. Lembrando que tudo isso está aí na documentação, é algo bem simples. Ele me pergunta aqui, como que a gente vai utilizar? Nosso modelo aqui, a gente trabalha com MVC, então eu utilizei as views com Blade. Se eu tivesse utilizado React, eu podia falar, olha, meu front-end está com React. Se fosse view, a galera é com view. Se fosse simplesmente um API, claro, o modelo de autenticação é com API. No nosso caso, é Blade. Então vou especificar aqui o zero, Blade. Ele pergunta, você quer dar suporte para o modo Dark? É opcional, por default a resposta é no. Eu vou lá, yes, porque eu quero o modo Dark, acho interessante. Ele pergunta, você quer utilizar o PHP PAST, ou seja, o framework de teste PHP PAST, no lugar do PHP Unit? Particularmente hoje, nos últimos projetos eu utilizei o PAST PHP, achei ele mais interessante. Mas aqui, para a gente, tanto faz, não interessa. O que eu vou utilizar aqui? Eu vou deixar um no. Deixar a resposta default, no. Utilizar o próprio PHP Unit mesmo, conforme ele recomenda aqui. Beleza? Aqui ele deu um errozinho, que é porque não tem o NPM instalado dentro desse container, não tem porquê também. Beleza. Vamos ver o que aconteceu e vamos entender a dinâmica. Veja que ele criou alguns arquivos aqui importantes para a gente. Então dentro de app, dentro de HTTP, ele criou aqui alguns controllers, veja que dentro de alfa, que são todos os controllers de autenticação. Então tudo o que eu preciso para fazer autenticação, registro, recuperação de senha, tudo isso ele me entregou de graça, está pronto. Então veja aqui, como eu estou explicando, vai demorar um pouco mais, mas na vida real, quando você está simplesmente desenvolvendo isso aqui, você faz essa autenticação em dois minutos, no máximo, ou menos. Então veja que tem tudo pronto, e obviamente você pode customizar isso, essa é a grande graça do Larva, não foi maior que engessado. Então tem todos os controles de autenticação, tem questões de validação, tudo bem postas aqui também. Ele traz aqui também, um controller de profile, ele já me mostra o perfil do usuário autenticado, onde ele já me entrega tudo pronto para me editar esse usuário autenticado. Ele me dá um pequeno dashboard também, é bem legalzinho. Então, em questão de controllers é isso, tem mais algumas alterações, você pode conferir aqui, dentro de resources, temos nossas views. Então veja o que eu criou aqui, o DINJALF, todas as views de autenticação, só abre aqui o nosso de login, por exemplo, aqui a nossa view de login, obviamente eu posso customizar ela, aqui fica a gosto do freguês, você customiza como quiser, tem aqui o registrar, veja que tudo ele trabalha com components, então já deixando essa deixa para components, tem aqui todos os components que ele criou, muito bem organizado, tudo isso você pode customizar, obviamente, tem aqui o layout de full para autenticação, que a gente pode customizar ele também, enfim, e aquela view de profile que eu disse, onde ele me permite editar o perfil do usuário que está autenticado. É um recurso opcional, se você quiser remover, pode remover em paz. e como eu disse, ele dá um dashboard também, está aqui, um dashboard que você pode customizar. Aqui a nossa view de welcome, ele basicamente, coloca aqui um link de login e registrar, só isso, por isso está aqui em modify, beleza? Nada diferente do que a gente já viu, em routes, ele inclui essa view aqui, esse arquivo chamado alph.php, bem importante, alph.php, porque nele tem todas as rotas, de login, de registrar, se eventualmente falar, não, meu projeto não vai ter registrar, a forma de registrar é via CLI, é para um API, é para um processo interno, é manual, então posso remover isso daqui, para não permitir que o usuário se registre, o meu sistema fica opcional, talvez que a gente pode remover recursos, e adicionar conforme você quiser, então tem todas as views de login, aqui vai exibir o formulário de login, que realmente avisou o login, de esqueceu a senha, de reset password, então tem tudo aqui, para verificação de e-mail, que por exemplo, eu quero ter a feature, que vai ser algo interessante, que o Laravel traz também, e tem curso na Academy sobre isso, eu posso deixar o usuário autenticar, e eu obrigo ele, a verificar o e-mail, isso é importante, porque as vezes você quer verificar, que se o cara utilizou um e-mail, que realmente é dele, então essa feature, o Laravel te entrega de graça, acho que nem era papel do Laravel em si, que é uma funcionalidade, mas aí ele já trouxe isso no core, então bem legal também, a única alteração que a gente precisa fazer aqui, como a gente já tinha feito, algumas funcionalidades, antes de fazer a autenticação, então se eu olhar nosso web, veja que ele reescreveu esse arquivo, e apagou aquelas nossas rotas, então o que eu vou fazer, vou dar um ctrl c nisso daqui, nessas rotas que ele cria, que aqui exibe o dashboard, aquela que dá o profile do usuário que eu disse, e ele faz o include aqui, também do nosso alf, que tem todas as views de autenticação, vou dar um ctrl c nisso, vou vendo esse arquivo, vem em nosso controle de versão, e vou desfazer isso, vamos descart, beleza, voltou o estado original, e eu venho aqui no final, e incluo, as views, ou seja, as rotas, de alfa, só isso e nada mais, beleza, fiz isso, próximo passo agora, a gente tem que vir aqui, eu vou criar um novo terminal, como eu não tenho npm aqui dentro desse container, nem tem porque ter, para não ficar pesado, vou abrir um novo terminal aqui, eu tenho um node instalado, instalei o node LTS, com isso eu tenho um npm, em branco eu vou utilizar o npm, você podia utilizar o yarn, e o pmp, enfim, então, tem um npm aqui instalado, na última versão, e agora vou dar um npm install, para instalar todas as dependências, que está aqui no nosso arquivo package.json, mas, antes disso, um ponto importante, é o seguinte, vem aqui no core do larvel, como esse projeto, ele está no GitHub, eu vou procurar trazer, deixando sempre atualizado, mas desde o momento, que eu comecei a gravar o curso, até o momento atual, algumas coisinhas mudam, especialmente em versões, então você pode vir aqui no package.json, no oficial do larvel, copia aqui, para ter as versões visualizadas, vou dar um copio a isso daqui, para evitar problema, vem aqui, vem nosso package.json, cadê, 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 tem que ter feito isso antes, porque agora, ele já, vou prescrever, deixa eu pegar aqui o manual então, vou escrever, deu tudo certo, vou ver a dependência do axios, beleza, vou recuperar essa versãozinha aqui, vou deixar tudo igual, aí é o final 5, o bit, versão 4, o bit, aí, o bit está ok, aqui está ok, beleza, acho que só isso vai resolver para a gente, então agora eu vou fazer aqui um npm install, para instalar todas as dependências, essa questão de versãozinha, ela é bem delicada, e agora eu vou dar um npm, one dev, deu uma falha justamente, por questões de versões, eu tinha que ter feito esse cara aqui antes, o que eu vou fazer, não tem problema, é importante acontecer isso, que a gente faz ao vivo, então vou copiar aqui, volto para cá, dou um replace, não tem problema, vem aqui, e repita esse processo, dou um breeze install novamente, que ele faz o replace ali, falou que eu vou usar o blade, também como a gente tinha feito, vou utilizar o modo dark, o resto está tudo ok, tem que voltar aqui no nosso arquivo de rotas, porque ele voltou ao original, um npm install, com o ctrl c, descarta as outras ações, cola as rotas novas aqui, beleza, agora sim, vem aqui nesse novo terminal, dou um npm install novamente, deixa eu remover o nosso node modules, que ele tinha criado aqui, então, rm-rf node modules, npm install, e agora, npm run dev, aí agora sim, deu certo, importante isso, então se eu volto aqui no nosso projeto, tem aqui no nosso home, tem aqui o nosso login, e o register, funcionando tudo bonitinho, maravilha, então vou registrar aqui um usuário novo, vou colocar uma senha, lembrando que eu posso errar aqui, que ele vai mostrar que está errado, enfim, tem todas as validações, então veja, nosso login funcionou, o register, já fez o register e o login, só tem aquela página que ele já entregou de graça também, que eu posso personalizar, que é justamente o profile, aí deu um erro aqui, que o nosso profile não existe, ah, porque faltou importar ele, bom que a gente já corrige também, e bom ter testado, aqui no nosso web, aqui eu estou dizendo esse profile controller, mas não importei ele, agora eu importei, aí, já funcionou, veja que ele faz o refresh automático também, posso fazer logout, posso que é na rua do nosso dashboard, e, perfeito, nossa autenticação funcionou, vamos testar só outras features aqui também, já deixei tudo certo, vou vir aqui, login, se eu testar com aquele usuário que eu acabei de cadastrar, já vai funcionar, nenhuma novidade até então, vou testar aqui o nosso reset password, ele vai dar um erro, por quê? Porque se eu tentar enviar aqui, o reset password, recuperar a senha da história, ele vai tentar enviar o e-mail, mas a gente não configurou nenhum servidor de e-mail ainda, ou seja, nem nenhum provider que vai autenticar nosso e-mail, para esse caso que eu vou utilizar o mail trap, mail trap, eu podia subir um container também, com algum serviço, por exemplo, com mail algum, para fazer isso, mas esse cara aqui, ele é muito bom para a gente fazer testes, lembrando que ele é para testes, em produção você utiliza outro provedor, seja o Gmail, um provedor da tua empresa, enfim, esse cara aqui é gratuito, para me criar um inbox, veja que eu já tenho um inbox pronto aqui, então você pode criar um inbox ali, perfeito, uma vez que você cria um inbox, ele já tem as credenciais, como veja que eu tenho aqui, o suporte para o larvo, copia aqui os dados de acesso, para autenticar aqui nesse cara daqui, lembrando que ele é para testes, aí a gente fica com o nosso arquivo de vendor, ou seja, nosso arquivo de .env, que tem as informações sensíveis, inclusive informações de e-mail, nossos passwords e tudo mais, colo aqui, só isso, beleza, deixar um remetente de full, sendo contato, perfeito, o sender de full vai pegar o nome da nossa aplicação, que é esse daqui, larvo, puxar aqui sendo especializa, aí, maravilha, então eu já coloquei os dados de quem vai autenticar nosso e-mail, com isso eu já consigo fazer o teste, se eu mando aqui agora, mando, agora ele vai enviar o e-mail, sem nenhum erro, mandou, o console aqui, está aqui o nosso reset password, vem o reset password, já trouxe aqui perfeitinho para mim, coloca a nova senha, vou colocar agora a mesma senha, tanto faz, eu posso pegar isso aqui que o próprio gerador de senha gerou para mim, confirma a senha, não coloquei as senhas inválidas, ele não aceitou, falou que as senhas não bateram uma com a outra, eu copio essa aqui mesmo, que ele me gerou, depois eu posso fazer o reset de novo, colo essa, colo aqui, e voilá, agora eu faço a autenticação, está aí, então veja que o nosso processo de autenticação, registro e reset password funciona perfeitamente, então tudo isso o Laravel já me entregou de graça, e só para finalizar aqui, o que a gente pode fazer, nesse nosso módulo aqui de suportes, por exemplo, posso vir aqui nas rotas, existem várias maneiras de fazer a autenticação, então veja aqui essas rotas, eu posso deixá-las dentro desse midware, então veja, aí que eu passo um string com o midware que é para aplicar, ou quais midwares que é para aplicar, o que que acontece agora, para acessar essas rotas aqui, obrigatoriamente eu preciso estar autenticado, eu posso pegar esse suporte aqui então, e levar para lá, para dentro desse midware aqui, então agora, o usuário precisa estar autenticado, para conseguir acessar nosso módulo de suporte, então ele só consegue acessar ele, se tiver autenticado, se não tiver, ele realmente não consegue mais, porque está aplicando o nosso midware ALF,